Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Sou cliente VIP no bar da saudade Lá todas as noites eu bebo a vontade No suor da cerveja escrevo seu nome Entre um gole e outro a solidão me consome Na mesa ao lado, casais se beijando Naquele momento, intensamente eu te vejo voltando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Sou cliente VIP no bar da saudade Lá todas as noites eu bebo a vontade E no suor da cerveja escrevo seu nome Entre um gole e outro a solidão me consome Na mesa ao lado, casais se beijando Na mesa ao lado, casais se beijando Na mesa ao lado, casais se beijando Se a bebida curasse paixão Se a bebida curasse paixão Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido A tristeza fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente pensar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tenho quem fazer minha comida Se bem que tudo isso eu dava um jeito Mas pra alegrar meu peito é só você Amor de minha vida A tristeza fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente pensar Não tenho quem abraça e quem beije Não tem ninguém pra ficar ao meu lado Não tem ninguém pra me fazer carinho Estou sempre sozinho nesse mundo Sozinho abandonado Não tenho quem abraça e quem beije Não tem ninguém pra ficar ao meu lado Não tem ninguém pra me fazer carinho Estou sempre sozinho nesse mundo Sozinho abandonado Não tem ninguém pra ficar ao meu lado Não tem ninguém pra ficar ao meu lado Não tem ninguém pra ficar ao meu lado Os caipira top Sou firme Sou firme, sou forte, pra amar sou decidido No amor dou sorte E sou resolvido na hora de amar Eu perco o sentido Se com quem estou Se com quem estou Sussurro em meu ouvido Se quem estiver comigo Ordem doza pra amar Meu mundo fica pequeno Não consigo mais pensar Gosto de carinho inteiro E sussurro em meu ouvido Quando é pra fazer amor Gosto de ser seduzido Sou firme, sou forte Pra amar sou decidido No amor dou sorte E sou resolvido Na hora de amar Eu perco o sentido Se com quem estou Sussurro em meu ouvido Pra fazer amor comigo Preciso ser seduzido É só lutar o caminho e tempo E sussurrar no meu ouvido Minha entrega é total Meu mundo fecha comigo Meu segredo no amor É sussurrar no meu ouvido Pra fazer amor comigo Preciso ser seduzido É só lutar o caminho e tempo Sussurrar no meu ouvido Sou firme, sou forte Pra amar sou decidido No amor dou sorte E sou resolvido Na hora de amar Eu perco o sentido Se com quem estou Sussurro em meu ouvido Posca e pirató Posca e pirató Ei garçom Ei garçom amigo Puxa uma cadeira Vem beber uma comigo Deixa eu te contar um pouco Da minha história Vai entender Quando o amor virá castigo Ei companheirada Traz essa viola Bora tocar o modão Hoje eu bebo tudo Misturado com paixão Tem vida mais barata Mas não presta não O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro Pra ir lá no bar Pra curar a solidão Beber e cantar Até a saideira Ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver nem um centavo Na carteira Porque pinga com limão Não é coisa de milhão E alegra a noite inteira Ei garçom amigo Puxa uma cadeira Vem beber uma comigo Deixa eu te contar um pouco Da minha história Vai entender Quando o amor virá castigo Ei companheirada Traz essa viola Bora tocar o modão Hoje eu bebo tudo Misturado com paixão Tem vida mais barata Mas não presta não O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro Pra ir lá no bar Pra curar a solidão Beber e cantar Até a saideira Ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver nem um centavo Na carteira Porque pinga com limão Não é coisa de milhão Não é coisa de milhão E alegra a noite inteira O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro Pra ir lá no bar Pra curar a solidão Beber e cantar Até a saideira Ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver nem um centavo Na carteira Porque pinga com limão Não é coisa de milhão E alegra a noite inteira Não é coisa de milhão Não é coisa de milhão Minha mãe me perguntou pra que beber Se quando eu era bebê eu nunca bebia Só tomava leite, banho na bacia E dormia cedo, todo santo dia Hoje eu durmo cedo, de amanhecendo Banho eu só tomo, pra curar a ressaca Leite eu só bebo, se for na batida Não sou cachaceiro, sou consumidor Porque cachaceiro é quem fabrica a cachaça Mamãe me viria dizendo Meu filho cê passa mal Se fosse pra passar bem, eu tomava melhoral Bebo branquinha, amarelinha, escurinha Não enjeito a geladinha, o uísque quentão Um gole aqui, um copo ali, um nitro lá Não estou bebendo água, com medo de ferrochar Mamãe, vem cá de lés, bebo tudo que ele é Seu filhão é total flex Mamãe, vem cá de lés, bebo tudo que ele é Seu filhão é total flex Aô, moçada, aqui é pau de anueira Balança, mas não cai Aô, tchê, tchê, tchê Hoje eu durmo cedo, de amanhecendo Banho eu só tomo, pra curar a ressaca Leite eu só bebo se for na batida Não sou cachaceiro, sou consumidor Porque cachaceiro é quem fabrica cachaça Mamãe me viria dizendo Meu filho cê passa mal Se fosse pra passar bem, eu tomava melhoral Bebo branquinha, amarelinha, escurinha Não tem jeito a geladinha, o uísque quentão Um gole aqui, um copo ali, um litro lá Não estou bebendo água, com medo de ferrochar Mamãe, vem cá de lés, bebo tudo que ele é Seu filhão é total flex Mamãe, vem cá de lés, bebo tudo que ele é Seu filhão é total flex Bebo branquinha, amarelinha, escurinha Não tem jeito a geladinha, o uísque quentão Um gole aqui, um copo ali, um litro lá Não estou bebendo água, com medo de ferrochar Mamãe, vem cá de lés, bebo tudo que ele é Seu filhão é total flex Mamãe, vem cá de lés, bebo tudo que ele é Seu filhão é total flex Os Caipira Top Ela é bonita e parece uma frata Mas é casada e vive com o marido Eu olhei pra ela e me apaixonei E agora entrei no beco sem saída Pensando nela eu bebo cerveja Já quebrei o taco e derrubo minha mesa Por causa dela até já dei pancada Essa linda casada mudou minha vida Eu não importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Eu não importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Por causa dela já sofri a peça Mas é com ela que eu vivo sonhando Nem eu acredito, mas estou bebendo Por essa paixão estou me acabando Por ela eu sofro e choro sentido Por santo de fé estou sempre implorando Mas eu não desisto nem que leve a breca Por essa boneca estou me embriagando Eu não importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Eu não importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Por causa dela já sofri a peça Mas é com ela que eu vivo sonhando Nem eu acredito, mas estou bebendo Por essa paixão estou me acabando Por ela eu sofro e choro sentido Por santo de fé estou sempre implorando Mas eu não desisto nem que leve a breca Por essa boneca estou me embriagando Eu não importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Eu não importo se ela é casada Entrei nesse jogo e não largo por nada Meu coração já pertence a ela Minha vida sem ela está desarrumada Não belisca não amor, não belisca não Deixa de ciúme só dá você no meu coração Não belisca não, não belisca não Não belisca não amor, não belisca não Eu não quero olhar, mas meus olhos querem não belisca não Os caipira top Não aguento mais esse nosso amor está indo mal Quando a gente sai por qualquer motivo Ela quebra o pau Se a gente sai pra curtir a noite Beber cerveja de ouvir modão Eu não posso olhar pra cantor nenhum Pois eu corro o risco de levar ou de levar mais um, mais um miniscão Não belisca não amor, não belisca não Deixa de ciúme só dá você no meu coração Não belisca não, não belisca não Amor, não belisca não Eu não quero olhar, mas meus olhos querem não belisca não Tá tudo errado esse nosso amor não tem jeito não A gente briga e que paga o fato é o coração Se uma mulher passa perto e olha Dá um jeitinho de olhar pra ela Logo vou sentindo algo diferente Essa mulher não tem nada a gente O beliscão come na costela Não belisca não, não belisca não Não belisca não, amor, não belisca não Deixa de ciúme só dá você no meu coração Não belisca não, amor, não belisca não Eu não quero olhar, mas meus olhos querem não belisca não Tá tudo errado esse nosso amor não tem jeito não A gente briga e que paga o fato é o coração Se uma mulher passa perto e olha Dá um jeitinho de olhar pra ela Logo vou sentindo algo diferente Essa mulher não tem nada a gente O beliscão come na costela Não belisca não, amor, não belisca não Deixa de ciúme só dá você no meu coração Não belisca não, amor, não belisca não Eu não quero olhar, mas meus olhos querem não belisca não Não belisca não, amor, não belisca não Deixa de ciúme só dá você no meu coração Não belisca não, amor, não belisca não Eu não quero olhar, mas meus olhos querem não belisca não Eu não quero olhar, mas meus olhos querem, não me riscam, não Os Caipira Top Não vem me procurar, não tente me ligar, eu não vou te atender Esse caso enrolado, tá ficando complicado, tá difícil resolver Quando está junto comigo, parece até castigo, é só briga e confusão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Esse caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar meu coração Esse caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar essa paixão Não vem me procurar, não tente me ligar, eu não vou te atender Esse caso enrolado, tá ficando complicado, tá difícil resolver Quando está junto comigo, parece até castigo, é só briga e confusão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Mas quando está sozinha, fala que tá com saudade, está morrendo de paixão Esse caso complicado, tá virando solidão É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar meu coração É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar meu coração É doença no meu peito, nenhum doutor vai dar jeito de curar essa paixão Mosca e piratope Mosca e piratope Toda se achando, tá cheia de onda, só vive na pancha Mas se o tempo fecha, cadeiro desmancha Vira um tom e oi, bate o desespero Chama sua amiga, corre pro banheiro Começa a chorar, mas que a gente já foi Cadê aquela menina? Que parecia grafim, mas só ficou no pó de arroz Já é fim de festa, o povo misturou E da patricinha, nada que restou Pra quem tava no isque, pinga não tá enjeitando Bebeu até querosene, continua se achando Chefe de festa, o povo misturou E da patricinha, nada que restou Pra quem tava no isque, pinga não tá enjeitando Bebeu até querosene, continua se achando Sabe essa menina, toda patricinha Que chega na festa, toda se achando Tá cheia de onda, só vive na pancha Mas se o tempo fecha, cadeiro desmancha Vira um tom e oi, bate o desespero Chama sua amiga, corre pro banheiro Começa a chorar, mas que a gente já foi Cadê aquela menina? Que parecia grafim, mas só ficou no pó de arroz Já é fim de festa, o povo misturou E da patricinha, nada que restou Pra quem tava no isque, pinga não tá enjeitando Bebeu até querosene, continua se achando Já é fim de festa, o povo misturou E da patricinha, nada que restou Pra quem tava no isque, pinga não tá enjeitando Bebeu até querosene, continua se achando Sabe essa menina, toda patricinha Que chega na festa, toda se achando Tá cheia de onda, só vive na pancha Mas se o tempo fecha, cabelo desmancha Vira um tom e oi, bate o desespero Chama sua amiga, corre pro banheiro Começa a chorar, mas que a gente já foi Cadê aquela menina? Que parecia grafim, mas só ficou no pó de arroz Oscar e Pira Top Por que saiu assim, tão de repente Da minha vida Deixando esta saudade no meu peito E não acaba Agora toda noite é um sufoco Eu me pego quase louco Nas madrugadas Preso nas lembranças dos seus beijos Fico andando pela casa Essa saudade me mata Queria tanto te ver Vejo sua foto na sala E a saudade não passa Queria tanto te ver Essa saudade me mata Queria tanto te ver Por que saiu assim, tão de repente Da minha vida Da minha vida Deixando esta saudade no meu peito E não acaba Agora toda noite é um sufoco Eu me pego quase louco Nas madrugadas Preso nas lembranças Preso nas lembranças dos seus beijos Fico andando pela casa Essa saudade Essa saudade me mata Queria tanto te ver Vejo sua foto na sala Vejo sua foto na sala E a saudade não passa Queria tanto te ver Queria tanto te ver Vejo sua foto na sala Tomara que chove Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar sua cama E você dormir na minha Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar sua cama E você dormir na minha Se chovesse essa noite Seria legal Pois assim seria Uma noite especial Se chovesse essa noite Seria legal Pois assim seria Uma noite especial Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar sua cama E você dormir na minha Tomara que chova Uma chuva fininha Pra molhar sua cama E você dormir na minha Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Se São Pedro atendesse Iria lhe agradecer Nos braços dessa morena Vou até o amanhecer Tomara que chovesse essa noite Tomara que chovesse essa noite Uma chuva fininha Uma chuva fininha Uma chuva fininha Pra molhar sua cama Pra molhar sua cama E você dormir na minha Tomara que chovesse essa noite Uma chuva fininha Amor é sua cama E você dormir na minha Uma chuva fininha Uma chuva fininha Uma chuva fininha Uma chuva fininha E você dormir na minha Uma chuva fininha E você dormir na minha Ela chorou E eu chorei, chorei Ela enxugou o meu pranto Seu pranto eu enxuguei Ela chorou, chorou E eu chorei, chorei Ela enxugou o meu pranto Seu pranto eu enxuguei Eu era agamado nela E ela agamada em mim Mas por causa de fofoca O nosso amor teve fim Sentindo a minha falta Sua vida é chorar Eu também distante dela Deixo o meu pranto rolar Eu também distante dela Deixo o meu pranto rolar Ela chorou, chorou E eu chorei, chorei Ela enxugou o meu pranto Seu pranto eu enxuguei Ela chorou, chorou E eu chorei, chorei Ela enxugou o meu pranto Seu pranto eu enxuguei Sei que ela não quer outro, outra também eu não quero Estamos sofrendo a beça, nossa vida é um caso sério Sentindo a falta um do outro, rola ambos em nossa cama Não consigo amar ninguém, ninguém também ela ama Não consigo amar ninguém, ninguém também ela ama Ela chorou, chorou e eu chorei, chorei Ela enxugou o meu pranto, seu pranto eu enxuguei Ela chorou, chorou e eu chorei, chorei Ela enxugou o meu pranto, seu pranto eu enxuguei Ela chorou, chorou e eu chorei, chorei Ela enxugou o meu pranto, seu pranto eu enxuguei Ela enxugou o meu pranto, seu pranto eu enxuguei Ela enxugou o meu pranto, seu pranto eu enxuguei Sua mulher que traiu, não fique aborrecido Chifre foi feito pra homem, o boi usa de atrevido Sua mulher que traiu o meu pranto, seu pranto eu enxuguei Sua mulher que traiu, não fique aborrecido Chifre foi feito pra homem, o boi usa de atrevido Sua mulher que traiu, vai roubar Enxer a cara pra curar a dor Ficou no remédio, bom é cachaça Quando um homem leva chifre, ele vira um machão Dá um couro na mulher, quer matar o Ricardão Não tem medo de polícia, enfrenta qualquer parada E o povo tá comentando, tem mais um couro na praça Sua mulher que traiu, não fique aborrecido Chifre foi feito pra homem, o boi usa de atrevido Sua mulher que traiu, vai roubar Enxer a cara pra curar a dor De cor no remédio, bom é cachaça Quando um homem leva chifre, ele vira um machão Dá um couro na mulher, quer matar o Ricardão Não tem medo de polícia, enfrenta qualquer parada E o povo tá comentando, tem mais um couro na praça Sua mulher que traiu, não fique aborrecido Chifre foi feito pra homem, o boi usa de atrevido Sua mulher que traiu, vai roubar Enxer a cara pra curar a dor De cor no remédio, bom é cachaça Se o telefone tocar, não precisa perguntar Sou eu bem Sou eu bem O homem que você sonha, que te ama sem vergonha Sou eu bem Que te enche de prazer e faz alô com você Sou eu bem O amor da sua vida, que te chama de querida Sou eu bem Sou eu bem Sou eu bem Sou eu bem Quem te deixa peito louca quando te beijar na boca Sou eu bem Quem rola na sua cama, que te abraça, que te ama Sou eu bem Quem te leva pra jantar e depois vai te namorar Sou eu bem O amor da sua vida que te chama de querida Sou eu bem 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 Quem te deixa peito louca quando beija sua boca Sou eu bem Quem rola na sua cama, que te abraça, que te ama Sou eu bem Quem te leva pra jantar e depois vai te namorar Sou eu bem O amor da sua vida que te chama de querida Sou eu bem 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 Os Caipira Top Eu fui num certo forró, me divertir um bocado Paguei a entrada e entrei, o baile estava animado Tinha um velho dançando com uma linda mulata A morena rebolava, o coitadinho suava De vez em quando falava Quer matar o velho malta O baile estava gostoso, tava mesmo uma beleza Tinha um velho sentado no cantinho de uma mesa Encostou pertinho dele uma baita de uma gata E a blusa não tapava, tudo o que precisava O velho triste olhava Quer matar o velho mata Neste baile tinha um velho que agajou uma donzela Cismou que dava no couro, começou namora ela Os dois estavam apertados, igual sardinha na lata Quanto mais ela apertava, muito mais ele a juntava E o velho até gaguejava Mamã matou, o velho mata Já era de madrugada, tinha um velho sentado No banco sentado ali, um bicho bom do seu lado De mini saia e as pernas, dizia as que nem batata Ele disse, eita trem, já fui bom nisso também Hoje não sou mais ninguém Pode matar o velho mata 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 Pode matar o velho mata